E aí, seus vossos, beleza? E hoje, galera, começa mais um vídeo pra vocês aqui no canal Leandrão da Harwich Da Hornet Meu Deus Parece que é do Paraná Harwich Mas, gente, no vídeo de hoje eu invadi o canal do meu irmão aqui, pra quem não me conhece Eu sou a irmã dele, aqui é a Dani A Dani, irmã do Renato e eu Irmã do Renato gravando Mas, beleza, vai Mas, gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma festa pro meu irmão porque ele acabou de bater Uma festa de surpresa 5 milhões 5 milhões Já, né? Não, foi muito rápido Mas, ó Não mexe demais Mas, fora a festa, faltou ele pular de paraquedas? Gente, vamos deixar aqui no comentário? Não, eu vou nada Vai, você vai, você vai Não, a Dani não vai se logo Nós três Nós três tem que ir Nós três É, tá doida? Eu sou mais séria, pô Não, aqui o esquema é o Léo pular de paraquedas É, se for, a gente vai Então ele vai Dança vai Se o Léo pular, eu pulo Não Mas, gente, a gente vai fazer uma festa pro meu irmão 5 milhões Surpresa, isso aí mesmo Mas, gente Tô ansiosa Mas, ó, isso que eu falava, foi de última hora É, a gente resolveu, a gente pegou a câmera e consacrava a gente Ó, foi o seguinte, a gente viu o cara pro meu irmão ali na mesa Ali, ó, gente, não é bagunça, não é bagunça E meu irmão, ele tá, tipo, ele não fez nada, ele não comemorou, não fez um nada Tipo, só... Ou de boi Só foi... Ai, obrigada Não, sim Mas, gente... Ele precisa de uma festa Precisa Precisa ter guardado esse momento, precisa desse vídeo guardado pra ele Precisa Pra ele relembrar, né? Lembrar desse dia E eu posso dar uma ideia? Posso dar uma ideia pra vocês? Todo mundo vai ter que... Meio que dar um parabéns pra ele Sim, uma mensagem, né? Tipo, uma mensagem, o que você acha? Boa Que você acha? Tipo, Dani começa então, vai Vai Vai, Dani Vai, vai Do coração Do coração Te odeio Não, não Não, não Você veio pra me gravar o sítio Me dá pra... Não, gente, o Leozinho é uma pessoa muito especial pra mim Bora no meu coração É como irmão pra mim Não, é E minha amazinha Na verdade, todas as vezes Já sai É Amiga Meu Deus Não, mas ó, sério Tudo que ele conquistou Foi com muita batalha Um menino muito dedicado E ele é muito fofinho, gente Sim Muito fofinho Muito hum Muito hum Uma manchinha É, tipo, muito hum Então... Muito hum É, você não tem a batalha Boa 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 O Renato O Renato só dá trabalho pra mim Não, trabalho não Ele irrita Ele bate na gente, gente Não, mas ele é legal Ele é legal pra gente Todo mundo Todo mundo Todo mundo é muito top 5 milhões foi uma grande conquista Só falta realmente pular de paraquedas A Dani quer A Dani quer Porque ele tem muito medo de altura Muito Sério? Eu sabia Nossa, demais Vai, agora a Letícia Vai Porque é o primeiro Não, não Você Vai Você Mas Irmão Você que tá vendo esse vídeo Eu vim te desejar Muitos milhões Pra dar a frente Porque eu quero que você vai pra frente Você é uma pessoa muito especial pra mim Sempre me ajudou em tudo Que eu precisei Ai Vai Para de trabalhar Mas, gente Eu te amo muito, 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 muito mesmo Obrigada por tudo Obrigada pelos conselhos que você me deu pela vida Que ainda vai me dar Porque eu só tenho 13 anos Mas É, tem muita ainda Que veio muito mais E eu te amo muito Eu quero falar pessoalmente as coisas Pra você Que é mais É tipo Eu não me amo muito a câmera Mas Eu pessoalmente associo Parabéns aí, parce Valeu Tchau Nas câmeras Ai, ele é muito fofinho É, vem agora É tudo, né Eu não sei Eu não sei o que eu falo Fala, fala pro meu irmão O Léo é muito legal Nossa Ele vai ver esse vídeo Nossa, meu chão Ele nunca mais paga o lanche Ó, é verdade O Léo É É, dá vergonha de gravar Não é vergonha Porque eu não sei o que eu falo Fala o que você acha do Léo Ah, o Léo é muito dedicado ao trabalho dele Às vezes dá um pouco de trabalho pra dele Porque eu não posso vir Mas fora isso Ele é muito dedicado É muito legal comigo E Dá um parabéns Parabéns Eu não sei o que você falou Eu não vou ter ciúmes Parabéns pelos 5 milhões Que vinham Muitos milhões ainda Muito pela frente Ele também me ajuda Mas É isso, eu te amo Tá maluco Você tá te tirando Que ciúmeira é essa, galera? Então, ó Mas o Léo é muito especial pra mim Ele mora no meu coração Igual todos os meninos moram também E é isso É isso Vamos pegar a resta do restante, pessoal? Vamos, vamos Gente, já vai deixando muito lá Escrevam no canal Se vocês não são inscritos Pelo menos vão chegar 6 milhões 6 milhões, né? É o próximo Meu Deus É muita gente, né? É muita gente Mas não custa tanta gente Tem que dar o depoimento de todo mundo Todo mundo Então, bora, vai Vamos Gente, ó Encontramos o Rê Parceiraço do Rê Já vou descer lá embaixo Porque sabe Então, doce Quer dizer um salgadinho Bom, quero dar meus parabéns pro Léo, né, mano? 5 milhões aí Eu e ele já tá aí Vai fazer mais de 4 anos juntos Tá? É foda aturar o Léo Mas o Léo é uma pessoa muito animada Muito boa de coração Ele merece onde tá Só que assim Ele, galera Não sei se você sabe Existe uma parada no YouTube Que quando você chega a 5 milhões Ele tem que pular de paraquedas Mano, era isso que eu tava falando Senão não dá sorte, tá ligado? Então, mano Léo, pula de paraquedas Que, mano, vai dar Eu pulei Eu tenho muito medo Eu pulei Então, mano Pula Galera, fala Pula, pula de paraquedas Tem que pular Não é que ele tem que vir Não Ele tem que pular E é isso, mano Léo é uma pessoa muito animada Muito querida pela gente É... Tem muita crescenda Muito evoluir Mas é um menino excelente Você não vê ele, né, mano Tentando fazer o mal Para as pessoas Ele é bem família Assim, bem amigo Tem ótimas experiências com ele E é isso Quero comer agora Quero comer? Vamos Então, bora Vamos lá Então, quero parabenizar o Léo Por 5 milhões de inscritos, mano E ele tem que pular de paraquedas Então, é isso aí, mano Eu tenho que agradecer também ao Léo Porque é graças a ele Que eu tenho uma CB1000 Graças aos meninos Então, Léo Parabéns aí por 5 milhões Logo tá nos 10 milhões aí Pra receber a placa de 10 milhões Mano, você merece muito Você me ajudou sempre E desde o início a gente tá junto Desde o início do seu canal Então, parabéns aí 5 milhões Você merece pra caramba, mano Tamo junto Já ficamos sabendo que chegou o salgado Ficamos sabendo que comeu tudo ele É verdade Não Comeram tudo, Léo? Comeram tudo? Mãe, tá comendo aqui, ó É a Dani Mãe Ô, Dani, que isso? Olha, single caixa? Exatamente Vai acabar tudo Vai acabar, ó Olha, dizem, vocês ouviram, né? Galerinha É muito pesado na câmera Você não tem noção Vai, então deixa eu segurar mesmo Melhor Mas vamos esperar Quando cai, calma, gente Eu acho que tá lá no quarto, não tá? Sim, aham Subiu Então Vou esperar ele e a gente Demora pra tomar banho? Não, rapidinho O chuveiro dele tá queimado Ah, então? Vai tomar banho em 2 minutos Essa fala que tá gelada Fala que tá quente Não sei Fala que demora Mas ó, vamos esperar então Vai, Lidia Fala aí, você Comer Mas gente Quer que segure? É, meu seguro Vai tá certo Tá É muito pesado Mas gente, ela tem que dar recadinho pra todo mundo Todo mundo tem que fazer recadinho pro meu irmão Que eu nem enchei Com fim, né, mãe? Comer com você, vai Vai, mãe, faz um recadinho do amor Vai, mãe, faz um recado, vai Ai, meu Deus Já aportou um monte Já aportou tanta gente Vou chorar Mas enfim Eu vou ser bem breve Porque senão eu vou ficar 2 horas falando Mas já O amor dela é grande Mãe, a mãe, a mãe fala Fala, fala Bastante, Diri Tá É, você falou meu Vai, mãe, fala aí, vai Calma, deixa eu me convencer Ó, mãe, você não fala outras coisas pra mim Não, não Já está com medo Vai, pode falar Pronto, já falou muito O coronário faz Nossa Vai, mãe, agora vai Léo, a mãe te ama muito Eu estou muito feliz por você ter conquistado E estar conquistando muitas Muitas coisas que estão por vir Né? Eu, você sabe que eu tenho muita vergonha de falar essas coisas Ainda mais olhando pra câmera É, dá vergonha, né? Dá vergonha Nossa, agora eu te entendo agora, mãe Eu estou te entendendo agora Mas assim, você é um menino muito esforçado Eu te amo muito Desejo muito, muito, muito sucesso pra você Muitas conquistas Que Deus te abençoe a sua trajetória sempre Te amo Ai, que fofinha Gente, minha mãe é muito fofo Sério Essas coisas eu não falo pra mim, né? É o meu filho preferido, sabe? Deixa eu ver aqui Vai, pai Agora eu gosto do meu pai Ai, meu Deus Eu não fiz alguma coisa com essa câmera Torceu Torceu o pescoço Eu peguei a câmera, pedei com tudo Vai, pai Virou Vai, agora o pai preferido Vixe, Nina Vixe Vai aqui, ó É a sumeira É, quem sabe eu fui mandar uma mensagem pro Léo Olha lá Se lhe faz Vixe Conta com o Alex agora Vai, Alex Ó, da minha parte eu vou falar assim Parabéns, Léo Porque eu só falo pra caramba Mas eu lembro da época quando o Léo trabalhou comigo Saiu pra gravar com os meninos E ele foi avançando, fazendo o trabalho dele todos os dias Então eu fiquei bem, assim Feliz pelo que ele escolheu E ele foi galgando, fazendo um trabalho bem bonito Super legal E eu sou muito com o Léo Além de ser pai Beijo Te amo Eu não sei falar bonito e galgando Eu não sei falar Vai, mãe, agora eu vou te amo É, tadinho pro meu irmão É, tadinho pro Léo Léo Beijo, seu lindo Gostosão Eu tenho você como meu filho Como todos os meninos daqui Quero te desejar tudo de melhor nessa vida Um abraço, beijo Todo mundo já deu Mas vamos esperar agora? Gente, eu não tô entendendo Tome seu vídeo Não vou deixar de assistir esse vídeo Verdade, tio É, tio Tá doido Ó, quem precisa falar mais? Eu Seu irmão? Meu irmão Onde está meu irmão? A Dani falou A Dani falou no começo do vídeo É, sim, eu vou assistir pra ver É, tacadinho Eu Tô brincando Eu falei que ele é muito fofinho Porque ele é muito fofinho É verdade Ele quer saber Se ele tá Vai, vê onde o Léo tá Quer que eu vou junto? Ai, gente Cada coisa Que loucura Vai, Letícia Vai, gente Agora os seis vão ter que dar um recadinho Meu irmão de cinco milhões Recadinho Um recadinho Vai, é você Cinco milhões, Leonardo Rapaz, gente Já parou Londrina Quantos habitantes de Londrina tem? Um setecentos mil, né? Um setecentos mil Rapaz, é mais de cinco Londrina É demais pra amar você Mas você é lindo, mano Você é maravilhoso Um beijo pra você, mano Que venha dez, vinte Tamo aí Espero estar compartilhando Todos esses milhões com você E tamo junto Aproveita Cinco milhões, mano Agora vai Parabéns, Valzinho Você merece, irmão Isso é tudo fruto do seu trabalho Vamos buscar mais, hein? Tamo junto Vai, vai Vai, tem que perder essa vergonha Tem que perder essa vergonhzinha Parabéns Você merece demais Moleque batalhador Guerreiro aí Nunca desistiu Deixa faltar um vídeo, né? Olha aqui, amor Você merece os cinco milhões, papai Tamo bem Aí, vai Cadê? O Gui? O Gui Vai, Gui E aí, seus vasos Beleza? Leozinho Parabéns, hein? Você merece cinco milhões de inscritos Eu já vencei, sete, oito Mano, isso aqui me ensina muita coisa Um beijo pra você E você é o cara, irmão Vai, Letícia Você... Vai Vai lá apertar Eu gravo pra você e você vai lá perguntar Vai, eu gravo pra você e você vai perguntar Gente Gente, desculpa atrapalhar vocês Desculpa atrapalhar vocês Mas cada um vai ter que fazer um textinho pro Léo de cinco milhões Vai, um recadinho Mano, cinco milhões de inscritos Parabéns Você merece Um cara dedicado, um trabalhador Um cara que tem uma mente brilhante Porque pra chegar a cinco milhões de inscritos Tem que pensar muito É Motivação E você sabe que cinco milhões de inscritos Tem que pular de paraquedas, né, Léo? Então se prepara Pra chegar Vamos juntos Vai Aí vocês deixam com vergonha, viado Mas, Léo Parabéns, viado Pelos cinco milhões Você merece demais É Pelo tempo que a gente Pelo tempo que a gente se conhece, tá ligado? Tipo, você é um único muito da hora Muito inteligente Tipo É isso aí, mano Cinco milhões Que venha dez, vinte E é isso aí, esquece Vai, irmão Forgado Vai, irmão Forgado Vai, irmão Forgado Dá um abraço Pra você Vai Vai Meus parabéns Nos cinco milhões Sabe Todo mundo sabe Que é difícil Pra quem tá vindo por fora Parece que é fácil, né, Ti? É Mas é difícil, mano Então parabéns Você merece demais Não tá ali à toa E é nóis, mano Muita saúde E força Vamos agravar e trabalhar mais ainda Beijão Vai Vem aqui, Léo Que eu fiz um daqui Você pediu pra mim fazer um fechinho Eu fiz, ó Parabéns É nada, mano Quero desejar um Mano Tudo de bom pra você Moleque tá comigo Desde quando a gente Sonhava em ser youtuber, tá ligado? Porque hoje a gente Não somos youtubers A gente trabalha com isso Então, mano Parabéns pelos cinco milhões Igual a molecada falou Que vem a cinco, seis, sete Você merece Lembrando Nunca se esqueça Que eu sou seu pai, tá? Beijão Vai É o que você falou? Não lembro Você falou ou não? O que eu falei? Não, eu tô perguntando Se você já falou ou não Eu não lembro Léo, parabéns, mano Cinco milhão no canal E dois milhão no Instagram também, mano Merece muito Tamo junto Mano Que venha Que nem você falou, mano Venha muito mais Nossa, você tá copiando a minha frase Tá copiando a minha Mas todo mundo falou isso? Mano, você é um cara Dez, mano Tanto das câmeras Quanto fora das câmeras Também Você é muito Não tem que passar a surpresa Valeu, beijo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, Letícia Ai, meu irmão Falta a festa começar, né? Gente, tá tudo aqui Já na mesa Comida do Sim Bolinho Nossa, eu tenho tanto Mano, a Júlia Vai trabalhar Não vai gravar eu Mas, gente Tem um monte de comida O balão do meu irmão Não, não esfora agora Não, agora não Pera aí Mas, gente Tem um monte de comida aqui Pra nós engordar Agora só Mas vamos Pegar Vai Só come mesmo Para Você Vai 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 Você tem que ir Vai buscar ele Com a câmera Vou deixar a câmera Vou deixar a câmera aqui Acho que é Eu vou levar a câmera Eu quero ver a reação Tá bom Fecha Por que que eu vou gravando? Vai Vai lá Vai Vai Onde ele tá? Ai, meu Deus Vai Léo Vem logo Com o seu negócio aí Vai Eu tô rápido Vai, Léo Rápido Eu tô pegando fogo aí embaixo Vai, Léo Vai, corre Eu tô até gravando Não, eu tô brincando Tô pelada Vai, Léo Eu não quero rir Eu tô desesperada, Léo Eu tô primeiro Eu não quero chorar Vai, Léo Vem 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 logo Se você estiver pegando fogo de verdade A gente ia morrer A minha tá gravando Tá gravando Tá Léo Você vai morrer no fogo Você vai morrer no fogo Se eu rio, você choro, gente Vai, Léo Vai Vai Vai, Léo Vai, Léo Vai Se o mundo estivesse acabando Ele não Ele ia acabar Ele fechou a porta Ele fechou Vai, Léo Eu tô com medo, Léo Vai, Léo Vai, Léo Eu não sei se eu rio Se eu choro, Letícia Ai, ele demora muito Pessoa gritando lá embaixo Ó Tá tendo fogo Vai, Léo Corre Corre Eu não Eu juro pra você, Léo Eu tô gravando porque eu não sei Eu encontrei sua câmera Eu nem sei se é sua Mas eu encontrei lá Vai, corre Todo mundo tá morrendo de medo Vai, Léo Calma, eu vou cair Vai, Léo Vai, Léo Vai, Léo Vai, Léo Vamos! 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 É que é isso! Eu não quero ver isso! Eu não quero ver isso! Eu gravou tudo errado agora. É! Vai! Deixa a gente lá! Discurso! 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 É! Vai! 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 Tá bem com medo! Tá com fome! Todo mundo tá esperando! Uma demora! 10 minutos de ir! Certeza! Eu tô com fome! Ah! Vai fazer discurso! É! Quem quer organizar? Vocês estão com fome também? Vocês também? Mas eu tô comendo também! Eu tô comendo também! Eu tô comendo! Meu Deus! Esfirra! Eu quero! Só come! Cinco pesquinhos! Parabéns! Mãe! 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 E você? Gostou dessa mini surpresinha? Cadê o limão? Mãe! Comprei um bagulho pra você! Coração! Coração! Presente! Aí, Thiago! Ô! Olha aqui! O quê? Ô! Mas ele acabou de pegar ali da estante! Ô! NÃO! 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 Obrigado, hein, Thiago! Foi o primeiro cara de colocar o Renato aí! Tá na boca! Mas de verdade, gente! Obrigado! Olha! 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 Tá na boca! Não, não! Obrigado! Gente, muito obrigado! Não! Eu trouxe o presente pra vocês! Não! Minha mão não! Tá na boca! Tá na boca! Tá na boca! Tá na boca! Deixa o meu lá! Esse aqui é meu! Renato! Obrigado! Eu tinha dado um cara aí, mas ele me deixou ligado! Ele não quis! Ele esqueceu o presente! Se você relar no meu joinha, você vai ver! É pra você! Tá na boca! Nossa! É pra você fazer isso quando o vídeo me deu! Rapaziada! Deixa o like! Vai! Vai! Isso aqui tem valor sentimental! Eu vi, né? Eu esqueci, né? Vai! Aguarda lá! Agora é sério! Eu quero agradecer todo mundo! De verdade mesmo! Quero agradecer demais! Porque... Eu tenho que agradecer, né? Se eu não agradecer... Outros vão agradecer por você! Então eu quero... Agradecer então nesse vídeo! E agradecer muito os meus amigos! Eu quero agradecer muito a minha família também! Uuuu! Então nesse vídeo aqui agradecendo vocês também! Então a China de casa! Meus inscritos! Então... Quero agradecer todo mundo! Agradecer demais, né? Igual eu agradecer! Mas agora é sério! Mãe, pai... Tá maluca, menino? Você tá maluca? Paraquedas! Paraquedas! Pula 100? Pula 100! Pula 100! Mano do céu! Nossa! Pula comigo, Leo! Bota 3! Não quer pular com você não! Aí ferrou! Pular com o Gui, pessoal! Gui puxa a corda! Qual corda? Nossa, velho! Nossa, olha o bolão! Olha o bolão! Corta o bolão! Olha, tem escrito meu nome aqui! Mas quem foi o primeiro pedaço do bolo? Hum... Eu comecei o vídeo! O quê? Você começou o vídeo? Foi! Nossa! Mas quem empurrou foi a Dani! Boa, são as duas? Mas ó, tem que ter aqui ó, com a mãe! Aí sim, mãe! Você que organizou, mãe? Foi! Também é dela! E eu sim! Eu tava organizando! Você tava... Ah, mas sem ir lá! Eu ganho o Mu! Eu ganho o Mu! Eu ganho o Mu! Eu ganho o Mu! O Rea ajudou bastante! O Rea ajudou bastante! Ajudou? Obrigado! Comprou o vivo e roubou! Ah, bom! Mano do céu! Deixa eu comer um pouquinho também! E o agradecimento! Ah, eu já agradeci! Você não viu agradecendo? Não! Não, mas foi muito surpresa! Rapíris! Pô, mano, é 5 milhão, mano! É mesmo? Agora parou pra pensar, né? Não, agora é sério! Mano, 5 milhão, rapaziada! É muita gente! Então, de verdade, eu queria de coração agradecer vocês aí de casa, ter se inscrito aí, assistir eu todos os dias, eu e os meninos! Vocês convivem comigo, com meus amigos, convivem comigo, com minha família, convivem comigo! Tipo, vocês fazem parte de tudo isso, tá ligado? Tem mais de qualquer parente, né? É, mano! Às vezes, os inscritos conhecem muito mais a gente do que, tipo, meus primos distantes ou qualquer parente, mano! Meu tio, minha tia e tudo mais, tá ligado? Eles acompanham... Os primos de tia e já tô com o ar com o Leo, gosta de desabotar! É, e os primos e as primas aí? E os tios? Ah, mas foram letrados, né? Não, mas tá todo mundo junto! Mas eu acho que os inscritos me conhecem muito mais do que até mesmo um familiar! Então, mano, eu tenho que agradecer a cada um de vocês que acompanha a gente aqui da casa, a família, sabe? Porque 5 milhões de pessoas, velho, é muita coisa! Eu nunca imaginei chegar nesse número tão grande, tá ligado? Sabe por quê? Lembra, Rê? Aí começar a gravar vídeo lá no comecinho... Na loja! Na loja, viu? O Thiago era um mecânico! Oh, meu Deus do céu! Pula com ele ou não pulam! Pula comigo! Não, não! Tinha mais medo que ele, não tinha? Tinha! Não, não tem como ter mais medo que eu! Eu não tenho! Eu vou pular pelo Gui e pulo por você também! Aí, ó! Não é racho mesmo! Então, eu faço uma máster igualzinha aqui pra mim? Não pode! Cê pula por mim! Pula por mim! Pula por mim! Pula por mim! Para a queda! 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 Mano, vamo cortar o bolo! Não, vamo cortar o paraquedas! Não! Tá despedido! Não! Vamo... Vamo... Cala! Sou só vai! Quer pular por mim? Ó, eu acho que pelo menos uma vez na vida você consegue pular sem paraquedas! Tá louco? Ah, uma vez só! Não sei que ela... É! Mano, na moral, véi... Todo mundo quer que eu pule de paraquedas! Não, mas eu tenho muito medo de altura! Eu tenho muito medo de altura! Eu tenho muito medo de altura! Tipo assim, eu não ando de montanha-russa, tá ligado? Eu não ando... Eu não ando de roda gigante! Eu olho pra baixo, dá um bagulho no meu coração e acho que eu morri! Então... Blog de uma hora! É? Faz tempo que esse bloco tá roubando! Se não ligue mesmo, você vai pular não? Você vai, viu? Sério? Nas ruas, batendo no meu banheiro lá! Tá pegando fogo! Aí eu coloquei a cabeça fora a câmera! Desse tamanho na minha cara! Você tem que perceber os detalhes aqui! Qual? Papelzinho rosa! Colherzinha rosa! Que bolo é rosa! Você entendeu? É, eu tô vendo agora! O balão é rosa! O balão? Tudo é rosa, velho! O que eu gosto com aquele balão? Esse balão é de um rosto quebrado aí, tá ligado? Colherzinha rosa! Colherzinha rosa! Colherzinha rosa! Deixa uma comidinha pra mim também! Uau! Colherzinha rosa! Quero comer! Um doce! Um burguinho! Hum! Habib! Patrocinou? Ah! Patrocinou! Seu pai deu um Pascar pelo... Pai pagou? Pagou! Olha essa blusa, pai! Nem tinha visto! É! Só blusa de homenagem! Nooooss! Aeee! Aeee! Não, toque! Isso aqui é um pai! É, é mesmo! Né, seu Leandro? Cadê o Ana Pena? Tipo agora, o boné do Bovinha! O boné do Bovinha! O boné do Bovinha! O boné do Bovinha! É tu pai trocinado? Pai trocinado? Mano, ó! Cinco M! Eu tenho um balão desse lá no meu quarto de quatro milhão! E agora eu tenho cinco agora! Ah, na moral! Vamos cantar o Parabéns? Canta Parabéns aqui? Não! Não! É! Sabe por que você já fez? É só depois que pula de paraquedas! Ah, para Renato! Não quero! Os outros vão assistir esse vídeo! Parabéns! Porque o Léo tá gravando... Que cabra assim, ó! É! Ela tripeta tudo! É, você sabe! Tem que gravar o vídeo assim! Agora você tá me vendo certinho! Isso! Eu quero um bolo! Isso! É isso que eu queria! Na vertical! Na vertical! Que que é isso? Assim, isso! Ah! Ah, tá! Pensei que eu tava gravando direito! Eu quero comer um pedacinho de bolo! Olha que bolo bonito! Ih! Pera aí que a paca tem bolo! É que corta o bolo? Não! Alguém já tá ali! Caralho! Ô! 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 Gula! Primeiro pedaço, né? Ah! Não, né? Cadê eu pular de paraquedas? Sim! Eu já vou pular em balas? Não! Ai, Léo! É rapidinho! Morrendo! Minha vez que eu gosto de cortar a paca que a Dani pegou ali pra nós! Pode pular aqui, né? É! Vai, Léo! Ó! Vou cortar! Vou cortar! Corta o pedaço bem grande! Bem grandão! Nossa, que bolo gostoso! Macio! É o que fiz! Sério, mãe! Com feiteira! Vai, Léo! Vamos ver! Tá pegando! Tá pegando! Eita! Esse primeiro pedaço! Tá pegando! Corta mais um menorzinho! É com o Brendo? Boa! Ó, Caralho! Aê! Guerra de golo! Guerra de golo! Guerra de golo! Eu não! Eu não! Eu não! Eu não quero comer! Eu não vou cortar de você! Oi, Léo! Meu Deus! Ai! Eu vou dar só com a minha mãe! Eu quero ver! Minha! Ó, Léo! Você lembra o que você fez com ela, né? A bozinha adorou essa aí! Você vai tomar boi ou não? Você cortou muito boi ou não? Cê cortou muito boi ou não? Eu não fiquei com o boi! Não! Vai, Fofão! Tá gostando dos bolos? Meu Deus! Olha! Meu pedaço aqui já! Eu não preciso, né? Ó, gente! Uma dica pra vocês! Nunca dê o primeiro pedaço pra uma pessoa! Coma ele! Qualquer coisa que você tá aqui! Léo, dá um sorriso! Ah, ninguém ia confiar! É... É... Tô, parece um simbork! Não... Olha essa gatinha, né? Seca pra mim! Eu vou vir aqui! Caralho! Léo! Vem aqui! Tira um print dessa cena! Nossa, que medo! Tá parecendo um bichinho do muro! Mas tá com as brindas! Mas foi bom, né? Meu Deus! Não dó! Não, dó nada! Foi um pedaço muito grande, mas era a minha única oportunidade Eu lembro o que ele fez com você Tá devolvido Tita, segue a câmera aí Tá bonito Eu já não fui você Não É seus 5 milhões e uma data única Eu não sei como falei, corta a menina Eu não sei o que é isso Foi fácil Não 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 deixa Não Acabei Vem que ela vai Meu Deus Não De graça De graça Aqui, ali Não, tava boa E agora o gourmet? Diado, olha... Mano, eu juro Olha o meu cabelo, Diado Mano, eu acabei de tomar banho Nossa, o cara Vai ficar com a gente, tomar banho de novo Não, 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 não Não, não, não O Cílio O Cílio Ah A A A A A A Olha A A A A A A A A A Minha peça de 5 milhões saiu no controle, é o título, Léo, sem rir, o Mako é importante. Meu Deus, eu tô perdido. A festa tá louca? Mano, o Léo, Letícia, Ana, eu juro, até a Dani. Não, não, ó, eu tô segurando a câmera, gente. Dani, eu tenho que gravar hoje ainda, Dani. Dani, eu tenho que gravar hoje ainda. Mano, a festa tá maluca. Léo, parabéns. Olha, olha, eu juro, olha. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vai, olha, olha. Rinal, eu quero falar uma coisa. Não, 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 não. É, é, é. Rinal, vai, olha. Não, vai, olha. Eeeeeei! Calma, calma. Tá tudo mudo, viado. Calma. Opa, não é justo! Que graça de roupas aqui, hein? A Dona Zena vai adorar! Seu pai, Léo! Pai! Segura ele! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vai igual o Bruno! Cadê ele? Vem, mãe! Passa no cabelo do pai, mãe! Olha o meu cabelo! Eu gasto mó grana aqui no lado de cabelo! Aqui, mãe! Não! Bancada! Toda raiva! Vai! Vai! Se você fez doleira, imagine em mim! A besta tá doida! Ó, Dani, jeito de doce! Se normal é bom, imagina o doce! Vai! 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 Não vou repetir, não! Alguém segura essa câmera, gente! Deixa eu ver no peito! Pô, rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui! Se você gostou da minha PS5 milhão, deixe muito seu like! Se inscreva no canal, se você não for inscrito, demorou! Tchau, tchau!